Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, Isaías 9, esta leitura é linda demais. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa. Resplandeceu uma luz, vós suscitais um grande regozijo. Provocais uma imensa alegria. Rejubila-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exulta na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara de feitor. Vós os quebrastes como no dia de magia, porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presas das chamas, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e seu reino. Ele o firmará e o manterá, pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos exércitos. O Senhor profere uma palavra contra Jacó e ela vai cair sobre Israel. Todo o povo conhece seus efeitos, Efraim e os habitantes Samaria, que dizem no seu orgulho e na sua pretensão, os tijolos caíram, nós edificaremos com pedras lavradas, os sicômeros foram cortados, nós os substituíremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele, estimulou seus adversários. Arã pelo Oriente, os filisteus do Ocidente, devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou. Sua mão está prestes a precipitar-se. O povo, porém, não se voltou para quem o feria. E não buscou o Senhor dos exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião e o respeitável, a cauda é o falso profeta. Aqueles que conduziam este povo desencaminharam-no e os que eles conduziam perderam-se. Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas, porque todos eles são ímpios e perversos e todas as bocas proferem infamas palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou. Sua mão está prestes a precipitar-se, porque a maldade queima como um fogo, que devora as sarsas e os espinhos e depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor, a terra está em fogo e o povo veio a ser presa das chamas, que cortam a direita e têm fome, comem a esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne de seu próximo e ninguém tem piedade de seu irmão. Manassés come Efraim, Efraim Manassés. Depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou. Sua mão está prestes a precipitar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, nós estamos rezando aqui essa leitura de Isaías e nesta leitura de Isaías, neste estudo da palavra de Isaías, nós estamos pedindo uma experiência profunda deste amor de Deus. Este amor de Deus que é tão grande, que a gente ainda não conhece esse amor por inteiro. Nós só vamos ter a graça de conhecer este amor por inteiro lá na eternidade, lá no céu. Mas esse amor que não se cansa de amar, um amor que não se cansa de esperar, um amor tão grande que vem usar desta profecia para anunciar a vinda do Messias, o conselheiro. Quem é esse Messias? Ele é o conselheiro, Ele é o admirável, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emmanuel, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E como é maravilhoso esse anúncio, como é maravilhoso estudar a palavra de Deus e ver que Deus primeiro, olha como é bonito, vocês veem? Primeiro Deus anuncia a vinda da Imaculada Virgem Maria. Uma virgem dará a luz a um menino, depois o Messias. Então, primeiro Deus escolhe Nossa Senhora para depois dizer para ela que ela vai ter um ventre que vai se tornar um sacrário, o primeiro sacrário do mundo, o sacrário mais esprêndido, mais belo, mais lindo, aonde as mãos do próprio Deus o traçou. Bem, então, aqui nesta palavra, Ele é o conselheiro admirável, Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi em seu reino. Ele afirmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos excessos. Depois, logo em seguida, da gente receber esta notícia maravilhosa, esse anúncio lindo, vem esta palavra, ameaças contra Efraim. Bem, se a gente olhar a palavra, a palavra é cheia de riquezas, mas o que fica muito forte é que não muda muito o que está acontecendo hoje na nossa vida. Esse Manassés come Efraim, Efraim e Manassés, depois os dois juntos atacam Judá. E, um pouquinho antes, vem dizer, cortam a direita e tem fome. Come esquerda e não se satisfaz. Cada um devora a carne ser o próximo. Quer dizer, a gente vive uma vida de ilusão neste mundo, né? Cada um querendo destruir o outro. Não é desde a época de Efraim que acontecem essas coisas. É o tempo todo, desde o começo, quando Deus fez o homem, já começou todo um caminho de desavença, de desunião, de pecado, de irreverência, do homem querer o poder, de querer o ter, de querer o prazer, de querer até mesmo matar o outro para poder ter uma herança, para poder ter um bem deste mundo. Para que serve tudo isso? Para nada. Então, a palavra de Deus, ela vem nos mostrar, né? Que nós precisamos ser profeta, respeitar os idosos, ser fonte de amor, reverenciar os profetas de Deus, os consagrados que são do Senhor, porque a maldade queima como um fogo. Deus vem nos mostrar que esta maldade que existe na face da terra, toda ela vai ser destruída em determinado momento. Deus é o soberano e tudo aquilo que há de errado, que há de imundo, que há de pecado, que há de força maligna, será destruído completamente no poder desse sangue poderoso de Jesus, que é o filho de Davi. Então, eu e você precisamos crescer nesta amizade com Deus. É isso que Deus quer de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.